Eu já toquei a réu aqui pra vocês em outros episódios sobre o impacto das mudanças climáticas na vida de cada um de nós. Só nessa temporada mais recente da nossa série, eu já contei sobre o painel do clima, o IPCC, e também já falei sobre o valor das florestas em pé. E você pode estar se perguntando, nossa, o Rafael é mesmo fissurado nessas questões ambientais. Pois é, até sou, mas é bem mais que isso. É porque a questão é muito preocupante mesmo. O que os seres humanos vem fazendo com o planeta não tem precedentes na história e o resultado disso tudo ainda nem foi totalmente mapeado e estudado, porque a velocidade da destruição em muitos casos está maior do que a velocidade em conter o processo. Volta em meia a natureza dá sinais de esgotamento e de muitas formas. Por exemplo, os eventos climáticos extremos como chuvas ácidas, tempestades de areia, elevação do nível do mar, derretimento das geleiras do Ártico e do Antártico, seca, queimadas em lugar com pouca chuva, inundações em outros. Se a gente observar bem, a Terra está apresentando todos os sintomas de um organismo doente, em desequilíbrio, pedindo socorro e os culpados diretos, isso são os humanos e seu modo de viver, produzir e consumir. O estrago é tanto que até os pobres sapinhos, aqueles animais simpáticos e saltitantes que embelezam nossas florestas e riachos, estão correndo sério risco de desaparecer. Vou te dar um spoiler. O desaparecimento dos anfíbios é algo que deveria te preocupar e eu vou te contar nesse episódio de hoje a razão. Talvez você esteja aí em casa ou no seu trabalho pensando que é um exagero meu e que o sapinho até pode ser fofo, mas o sumiço dele não vai mudar nada a sua vida. Pois é, mas vai. Fica ligado que eu vou tocar real para você sobre isso agora mesmo. Os anfíbios, grupo de animais dos quais o sapinho que eu falava há pouco tempo faz parte, representam um dos segmentos mais antigos do planeta e estão desaparecendo numa velocidade nunca antes vista, mesmo em áreas que estão destinadas à conservação. Não é paranoia de ativista ambiental, não. Um levantamento feito em cerca de 60 países, publicado até na prestigiada revista Science, mostrou que quase um terço das 5.743 espécies conhecidas de anfíbios, como sapos, rãs e salamandras, encontram-se sob risco de extinção. E por que isso preocupa? Porque a situação dos anfíbios é bem mais grave, por exemplo, do que as aves e mamíferos. Algumas hipóteses estão sendo levantadas para o desaparecimento dos anfíbios, como poluição, perda do habitat, caça, mas ainda falta encontrar uma causa assim bem concreta e evidente para o declínio de metade das espécies, sendo que um terço delas já está em risco de extinção. E isso tudo está ocorrendo principalmente na Austrália e nas regiões tropicais das Américas, onde, claro, está o Brasil. E você deve estar aí matutando. Tá, mas isso tudo é mesmo grave? Já não aconteceram extinções de animais antes no planeta e sobrevivemos, Rafa? Bem, o fato de um terço dos anfíbios observarem queda acelerada em sua população aponta para uma potencial epidemia de extinções. Sim, porque tudo na Terra é interligado. Os anfíbios, por exemplo, podem afetar a sobrevivência dos répteis e das aves que se alimentam deles, gerando um desequilíbrio ecológico e o eventual aumento da população de insetos. Sentiu o tamanho da encrenca e a razão de você ter que se preocupar com o desaparecimento dos anfíbios? E essa história não é de hoje. Desde o ano de 1980, existem registros de um gigantesco declínio das populações de anfíbios no mundo todo. Os cientistas começaram a perceber colapsos nas populações e extinções maciças localizadas. É uma ameaça direta à biodiversidade global. Agora, está preparado para saber as possíveis causas, além das que eu mencionei lá no início desse episódio? Então senta, que lá vem conhecimento. Olha só a complicação do negócio. O aumento nos índices de radiação ultravioleta, que é consequência direta da diminuição da camada de ozônio, assim como novos predadores nos ecossistemas, como espécies sendo introduzidas, a destruição do habitat, a toxicidade e acidez ambiental, doenças emergentes, mudanças climáticas e a interação de todos esses fatores estão diretamente ligados com o declínio dos anfíbios, sacou? Pois é, vai vendo. Mas por que os anfíbios? Entre as milhares de espécies espalhadas por esse mundo de meu Deus, justos sapinhos, salamandras e rãs tinham que pagar o pato. É que a pele desses animais é altamente permeável. Além disso, eles vivem em dois ambientes, os aquáticos e os terrestres, se expondo a perigos e ameaças em ambas as áreas. Por isso tudo, eles podem ser muito mais sensíveis e até suscetíveis às toxinas do ambiente. São diretamente afetados pelas mudanças nos padrões de temperatura, chuvas e umidade, muito mais do que outras espécies de vertebrados terrestres, por exemplo. Praticamente o corpo dos anfíbios funciona como um termômetro para o impacto das mudanças climáticas. Mexeu com o sapinho? Mexeu comigo no final das contas. Para você saber um pouco mais sobre esses adoráveis animais, os anfíbios formam um grupo de organismos vertebrados com mais de 6 mil espécies conhecidas. Existem há mais de 300 milhões de anos. A gente pode olhar para o meio ambiente como uma delicada teia onde os organismos são interdependentes, são afetados por qualquer modificação que aconteça em volta. Olha só esse exemplo que aconteceu nos Estados Unidos para entender melhor. A rana muscosa, que habita os lagos de Sierra Nevada nos Estados Unidos, está sendo dizimada pela introdução de peixes não nativos por lá. No caso, as trutas criadas para pesca recreativa. Um grande número de rãs em desenvolvimento, também de girinos, sofreu com a predação desses peixes. Só esse pequeno detalhe, essa pequena introdução de uma espécie de fora do ecossistema, está gerando uma diminuição considerável da espécie de rãs. Não bastasse o desequilíbrio ambiental com a introdução não calculada de novas espécies. Os anfíbios também têm sido removidos de seus habitats naturais para serem vendidos em várias partes do mundo, como alimentos, como animais domésticos ou até para abastecimento de mercados medicinais e biológicos. Você pode estar meio cabreiro, achando que eu estou exagerando, mas dá só uma olhada nisso. A principal forma do uso dos anfíbios como alimento são as patas de rã, muito populares na Europa, Canadá e Estados Unidos. Na década de 90, a Europa importou 6 mil toneladas de patas de rã por ano e os Estados Unidos importaram mais de 3 milhões de quilogramas de carne de rã por ano. Isso equivale a aproximadamente 26 milhões de rãs. Além de despertarem o apetite de muita gente, os pobres anfíbios também são afetados pela agricultura e contaminantes químicos, causando deformidades nas rãs, como membros adicionais e olhos mal formados, por exemplo. Muitos desses contaminantes provocam alterações em seu sistema nervoso central e até na produção de hormônios. Os anfíbios também têm sido afetados por doenças provocadas por vírus e bactérias. Não se sabe ainda a razão dessas doenças terem começado a afetar repentinamente as populações de anfíbios, mas há indícios de que foram disseminadas pelos humanos ou ficaram mais virulentas quando passaram a ser combinadas com outros fatores ambientais em desequilíbrio. Nem o fungo da trégua para os pobres bichinhos, gente. Os animais infectados mostram lesões na pele e rapidamente ficam incapacitados de respirar através dela. Entre a infecção e a morte de um anfíbio com a doença do fungo, pode-se levar de uma a duas semanas, para você ter a ideia do perigo. Faz parte do ciclo de vida dos anfíbios uma etapa importante de hibernação, mas por conta de efeitos climáticos que alteram a temperatura de ambientes originalmente de clima temperado, por exemplo, o clima esquenta e os sapos rãs passam a ter que amadurecer de forma prematura. Períodos de seca prolongada também afetam a vida dos anfíbios, porque o índice de umidade interfere diretamente em seu ciclo de vida e em sua capacidade de encontrar alimento ou se reproduzir em condições adequadas. Bom, agora que eu toquei a real sobre o problema, também vou falar sobre o que pode ser feito para proteger os anfíbios e, com isso, proteger a nossa pele também, já que tudo está interligado. Vamos lá, cientistas de várias partes do mundo atentos ao declínio dos anfíbios e a tudo que isso pode representar para o futuro do planeta, traçaram um plano de conservação para impedir que esse processo todo acelere e não tenha mais condições de ser revertido. E segundo os estudiosos, precisa ser colocado em ação já, começando pela melhora no entendimento das causas dos declínios e das extinções, ou seja, pesquisa, 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 investimento, investimento, investimento. Outro ponto, para preservar é preciso conhecer o que está em risco, onde, como, então é importante documentar a diversidade de anfíbios, assim como desenvolver e implantar programas de conservação de longo prazo, além, claro, de dar resposta de emergência a crises imediatas como consumo de anfíbios como alimentos, radiação ultravioleta, contaminação química de ecossistemas, entre outros. É preciso, mais que nunca, gerir bem os habitats ocupados pelas espécies, porque a perda e degradação de habitats afeta nada mais, nada menos que 89% das espécies ameaçadas de anfíbios. É importante remover desses espaços as espécies não ativas, como as trutas de Sierra Nevada, que eu contei antes nesse episódio, lembra? Criações em cativeiro de espécies ameaçadas também parece ser uma boa medida contra o declínio dos anfíbios. Isso porque as espécies criadas podem ser reintroduzidas depois em seus ambientes naturais, podendo gerar novas populações de anfíbios. Ufa, ainda bem que tem solução para que meus amigos sapos e rãs aqui continuem entre nós da melhor forma possível. Agora só falta fazer acontecer. O futuro do planeta e de todas as espécies agradece. Até o próximo Tocando a Real. Tocando a Real.